Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos aí à nossa 12ª aula do curso de maquiagem online que eu estou me listando pra vocês, gente. Como vocês podem perceber, a nossa aula 9 já está no ar novamente. Ela tinha sumido, né, gente? Aquela aula que eu fiz de pálpebra à luz. Mas eu consegui recuperá-la e postei novamente pra vocês. Acho que foi no domingo, tá certo? E o vídeo de hoje, gente, vai ser a nossa aula de delineado que vocês têm aí me pedido bastante, né, gente? Então, eu fiz aqui o meu delineado junto com vocês. Mas eu quero lembrar a vocês, gente, que cada um tem um método. Esse é o meu método, a minha forma de fazer. A forma que eu acho mais fácil, inclusive, de ensinar a vocês. E tem aquele pequeno detalhe, que é o detalhe do treino, que eu repeti várias vezes pra vocês, tá certo? Treino, treino, treino e não desistir nunca! Então, vamos lá comigo aprender a fazer o delineado nos olhos. Pra fazer o delineado, você tem aí três opções. Eu trouxe aí o meu delineador líquido. Esse daqui é da linha Aquarela, da Natura. É o meu favorito. Eu amo esse delineador. Eu acho que ele tem um pincelzinho firmezinho, assim, e bem fininho, que eu acho que é super fácil de aplicar com ele. Tem também o delineado Canetinha, que você pode fazer com ele. Que, pra quem não tem experiência, eu acho que ainda é o mais fácil de você usar. Desde que a pontinha dele seja firmezinha e curtinha. Se ela for muito comprida, você vai ter uma dificuldadezinha aí a mais pra poder fazer o seu delineado. Eu acho que esse delineador Caneta aqui ainda é o mais fácil de você fazer o seu delineado, pelo fato dele ser mais firme. Você consegue segurar os seus dedos, assim, como se você estivesse segurando uma caneta normal, que é aquela coisa que você já tá acostumada a fazer no seu dia a dia, segurar uma caneta pra escrever, e você acaba tendo mais firmeza na mão. Porém, esses dois delineadores que eu mostrei aqui pra vocês, eu acredito que ainda não seja a melhor opção pra quem ainda não tem experiência, entende? Se você tá começando agora a aprender a fazer o delineado, eu sugiro que você não comece a treinar com nenhum desses dois tipos. Porque os dois têm a consistência mais líquida, então, apesar deles serem fáceis de aplicar, a consistência dele não permite que você corrija o seu delineado, se você errar. E também, no caso desse delineador aqui, caneta, que ainda é o mais fácil, se você tiver aplicado uma sombra muito pigmentada, vai acontecer que quando você estiver aplicando ele por cima da sombra, a pontinha dele vai começar a sujar de sombra, entende? E aí, quando você for fazer o seu gatinho, a pontinha dele já vai estar suja, e aí vai acabar sendo mais difícil de você fazer o seu delineado. Tem a opção também de você limpar a pontinha dele e tal, mas também pelo fato de quando você vai aplicar o seu delineador, ele está, assim, virado de pontinha pra cima, digamos assim, o líquido que está dentro dele acaba escorrendo, e aí até você pigmentar ele de novo pra corrigir o que você fez, eu acho que acaba sendo mais difícil. Não estou criticando nenhum dos dois delineadores, eu amo esses delineadores. Esse aqui eu não falei, mas é da linha da Mini, é uma coleção de edição limitada, mas pode ser qualquer um. É porque esse aqui foi o primeiro que estava ali quando eu peguei, mas poderia ser qualquer um. Quando você já tem uma experiência, que você já tem mais segurança de fazer o seu delineado, digamos assim, qualquer um dos dois são uma ótima opção. Mas pra quem está aprendendo, eu ainda sugiro o delineador em gel. É o delineador que as profissionais mais usam para aplicar nas clientes, justamente por isso. Pelo fato dele ter uma consistência em gel, se porventura você errar no seu delineado, acaba sendo mais fácil de você corrigir com um cotonetezinho, do que aqueles outros dois que têm uma dificuldade maior se você errar, porque eles carimbam e secam ali na hora e fica muito mais difícil de você limpar, entende? Esse delineador que eu estou usando aqui é o delineador 77 da Inglot, porém você pode usar qualquer outro que você goste. Tem o da Mary Kay, que eu gosto muito. Eu tenho aqui da Elf. Infelizmente, eu não tenho nenhum nacional assim em gel que eu poderia indicar pra vocês. Mas eu dei uma pesquisada e eu vi aí que o delineador em gel da Candice Berenice, ele é o mais aceito assim. O que não é novidade pra mim, porque eu sou muito fã dos produtos da Candice Berenice. Gente, esse delineador aqui, ele não é muito barato no Brasil. Aqui nos Estados Unidos ele é, ele custa na faixa de 15 dólares. Ele é considerado aí o mais preto dos pretos. Eu estou agora fazendo uma comparação, uma disputa entre ele e o da Tarte, da linha Tarteiste, que eu adquiri aí há pouco tempo, que vocês vão ver no vídeo de comprinhas, que vai ser o nosso próximo vídeo. Mas apesar de eu ter gostado muito dele, as minhas primeiras impressões dele terem sido muito boas, ele é um produto novo e que nem todo mundo tem acesso. Então eu ainda fico com o delineador em gel. Esse delineador aqui, apesar de ele ser o mais preto dos pretos, ele tem uma desvantagem. Ele é aquele tipo à prova d'água. Ele é bem pretinho e quando ele seca, você não consegue mais limpar. E ele é um dos favoritos dos profissionais justamente por isso, porque ele seca, gruda e o negócio não sai mais por nada dessa vida. Mas pra quem está iniciando, não tem necessidade de você ter um desses, gente. Até porque você está iniciando. E se você errar pelo fato dele ser aquele tipo que quando seca, gruda de vez, vai ficar ainda mais difícil de você corrigir. Na aula de hoje, eu optei por usar esse delineador, gente, porque pelo fato dele ser bem pretinho, vai ser mais fácil de vocês enxergarem o que eu estou fazendo, porque o contraste dele vai ser bem grande, até porque eu praticamente não usei sombra aqui, foi só um contornozinho, um brilhozinho nos olhos, que tem muita gente, inclusive, pedindo pra eu reproduzir essa maquiagem aí super simples, que a gente pode facilmente usar no dia a dia. Faço isso, gente, com o maior prazer pra vocês, mas, repetindo, você pode usar qualquer um que você tenha. Pincéis, gente. Você tem a opção de usar o seu pincel chanfradinho, que é o que eu mais uso, assim, na maquiagem. E você tem a opção de usar aquele pincel bem fininho, esse que eu estou mostrando pra vocês. Ele ainda tem o cabinho, assim, um pouco tortinho, que facilita bastante a nossa vida, mas eu sei que muita gente não tem acesso. Então, ele pode ser aquele do cabo reto, sem problema nenhum. Eu não vou usar esse aqui da pontinha fininha nessa aula, apesar de eu achar que ele ainda é o mais fácil de ser aplicado, porque eu sei que muitas pessoas dão preferência para o chanfrado. Então, como o chanfrado praticamente vem em todos os kits de pincéis, eu vou usar esse aqui. Esse daqui é o da linha Pausa para Feministas, eu gosto muito dele. Ele é bem fininho, Então, quanto mais fininho, quanto menor, pequenininho ele seja, mais fácil vai ser para você fazer o seu delineado, porque ele vai estar firme. Se ele for aquele pincelzinho chanfradinho, um pouco mais abertinho, o seu delineado vai acabar não ficando tão fininho. Quando você vai fazer aquele famoso delineado gatinho, que todo mundo aí tem dificuldade em fazer, geralmente eu começo já pelo gatinho. Faço o gatinho aqui, pego ele como parâmetro e através dele eu vou fazendo o restante dos olhos, assim, sabe? Porém, a gente tem que considerar que nem todo mundo faz o delineado gatinho e que o delineado gatinho não é obrigatório na maquiagem. Então, no caso do primeiro olho, eu vou fazer primeiro risco e fazer o delineado gatinho depois, no final, para você ver que dá para fazer o delineado sem o gatinho. E esse outro lado aqui eu começo pelo gatinho, tá certo? Então, quando você vai fazer o seu delineado, gente, eu sempre sugiro que você comece aqui pelo meio dos olhos, carimbando aí o mais próximo possível dos seus cílios superiores. Primeiro, para não ficar espaço entre os cílios superiores e o delineado que você vai fazer. E segundo, que quanto mais próximo, mais fininho vai ser o seu delineado e mais fácil de você corrigir caso você erre. Então, o que você tem que fazer? Com a sobrancelha levantada, igual eu estou fazendo aqui, estou levantando a sobrancelha, então eu tenho mais espaço aí. E aí você pode fazer ele o mais fininho possível, bem rente aos seus cílios inferiores, começando pelo meio. Por que pelo meio? Porque aqui para dentro ele sempre vai ser o lado mais fininho e aqui para fora você vai engrossar o quanto você quiser. Então, o meio vai ser o seu parâmetro. Então, independente do tipo de pálpebra que você tiver, se você fizer um delineado bem fininho e bem rente aos cílios superiores, ele vai aparecer. É difícil, gente, eu fazer o delineado e falar ao mesmo tempo, porque geralmente quando a gente está fazendo delineado, a gente faz aquela careta assim, ó. O que é normal a gente fazer aquela careta, porque se a gente não fizer, a gente borra. É uma coisa que não dá para explicar, mas se a gente não fizer essa careta assim, ó, ó, parece que o nosso delineado não sai. Então, principalmente nessa parte de dentro aqui, que é a parte mais fininha que a gente tem que fazer, eu não consigo falar. Eu tenho que fazer e fazer a minha caretinha aqui, tá certo? Ó, olhei para baixo, levantei a sobrancelha, fiz a minha careta e vamos lá. Pronto, gente. Consegui chegar até o finalzinho aqui, o mais fininho que eu consegui, você não precisaria ir até o final dos olhos. Eu sugiro, principalmente se você tiver a pálpebra assim, mais enrugadinha, que você vá até o final do último pelinho dos cílios, sabe? Você não tem obrigação de ir até aqui o final, porque muitas pessoas têm assim, essa pálpebra mais enrugadinha, então isso pode marcar o seu delineado. Então, ou você vai fazer ele bem grossão, contornando aqui esse Vzinho dos olhos embaixo, tudo deixando bem grossão, ou você vai fazer ele bem fininho, até o último cílios aqui. Feito isso, já a parte mais fininha, aí você pode ir para o restante dos olhos, você não precisa puxar o seu olho assim, porque se você puxar o seu olho assim, você fica sem parâmetro, entendeu? Muita gente fala que se você puxar, o delineado acaba ficando engilhadinho. Não, gente, não é esse o motivo. Se você puxar os olhos assim, corre o risco de você não ter o parâmetro, e quando você soltar os olhos, ele não ficar do jeito que você queria. Mas você pode apoiar a sua mão aqui, se isso te dá mais firmeza, fechar um pouquinho os olhos, e puxar o delineado. Geralmente eu apoio o meu dedinho no meu rosto, que é para me dar mais firmeza ainda, porque eu sou uma pessoa que treme. Muita gente já perguntou, você é nervosa que você treme? Não, gente, eu tenho uma doença aí autoimune, que me faz tremer, que eu vou falar para vocês futuramente sobre isso. Mas eu consigo fazer mesmo assim. Então eu seguro a minha mão aqui no meu rosto, para me sentir mais segura. Apoio o meu dedinho aqui, seguro o pincel, como se eu estivesse segurando uma caneta. Apoio o meu dedinho para a minha mão ficar mais firme e vou puxando esse delineado aqui, o mais retinho e o mais rente aos cílios que eu consegui até o final dos olhos. Até aqui. Aí, gente, esse é o delineado mais discreto que existe na face da terra, que pode ser usado por qualquer tipo de óleo, seja de uma adolescente, seja em peles maduras, seja para quem tem a pálpebra mais caidinha, que esse é o maior problema, né? Seja para quem tem a pálpebra gordinha, porque você só está contornando os seus cílios superiores e mais nada. Esse aí seria aquele tipo de delineado coringa que você pode usar em qualquer ocasião de dia, de noite e em qualquer maquiagem. Esse borrãozinho aqui no final, que é bem provável que aconteça, é muito simples de ser resolvido. O corretivo, que é o apagador de qualquer cagadinha que a gente faz na maquiagem, depois que você já tiver terminado o seu delineado dos dois lados, você limpa o seu pincel e usa o mesmo pincelzinho chanfradinho. No caso, eu peguei outro, porque eu ainda vou usar esse pincelzinho sujinho aqui para fazer do outro lado, mas basta você dar uma limpadinha aqui, ó, você coloca o seu pincelzinho chanfradinho com aquela pontinha mais pontudinha aqui no final dos olhos e vai limpando ele sem problema nenhum, gente. Aí, se você quiser passar até o dedo assim, gente, não tem problema, porque depois você vai fazer a pele, o corretivo ele apaga, ó, qualquer cagadinha que a gente fez. Tá vendo? Então, esse aqui é aquele delineado clássico para todos os tipos de olhos. Agora, quando a gente já vai fazer aquele gatinho, ah, não, eu quero o gatinho. Sim, vamos fazer o gatinho, gente. Quando você vai fazer o seu gatinho nos seus olhos, eu acho que o jeito mais fácil de você começar é justamente por ele, entende? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, você tem que decidir se você quer o seu delineado um pouco mais egípcio, digamos assim, né, que é aquele mais caidinho assim, que você faz ele mais puxadinho para fora, sem estar tão levantadinho. O resultado desse delineado é que quando você puxa ele assim, automaticamente o seu olho fica mais puxadinho. Então, é o tipo de delineado que eu não aconselharia para mestiças ou para quem tem um olho muito pequeno, porque ele vai ficar menor ainda e ele vai dar aquela aparência de olhinho puxado. Você tem aquele delineado que fica bem levantadinho assim, olha, um pouquinho, olha, um milímetro para dentro da sobrancelha, o que faz o seu olhar ficar um pouco mais levantadinho, porém, você tem menos espaço para esfumar. E você tem o delineado que eu acho que é o mais correto, que é o que eu vou fazer com vocês, que é aquele que você leva como parâmetro o final do seu olho e o final da sua sobrancelha, tá vendo? Teoricamente, você teria que fazer uma linha imaginária aqui assim e fazer o delineado nessa direção. Para quem tem muita dificuldade, gente, você tem a opção também de colar uma fita aqui. Sabe a tal da Micropore que todo mundo fala aí que aqui nos Estados Unidos eu nunca encontrei, então eu uso um durex mesmo? É aquela que você gruda aqui no final do olho, olha, e liga ela em direção à sua sobrancelha. Quando você faz isso, acabaram-se os problemas. Você só vai decidir qual é a altura do seu delineado, olha, vou fazer ele até o côncavo, mais ou menos. E aí, quando você faz ele, é só você pintar sem problema nenhum, olha, tá vendo? Que quando você arrancar a sua fita aqui, olha, ele vai estar em uma linha reta. Esse é o jeito mais fácil, mais fácil e mais prático de você fazer o seu delineado gatinho. Porém, não é meu jeito favorito, gente. Não é meu jeito favorito, gente, porque quando eu colo essa fitinha aqui, apesar de ser o jeito mais fácil, eu fico sem noção da grossura que vai ficar o meu delineado, porque você tá pintando aqui a fitinha junto. Mas não tem problema nenhum se você preferir fazer assim. Ainda é o jeito mais fácil, gente. Então, se você optar por fazer o jeito tradicional, gente, o seu parâmetro é pontinha do pincel chanfradinho virado pra baixo, final do seu olho aqui, em direção ao final da sua sobrancelha, com a parte mais pontudinha do pincel, ela tá virada pra baixo, olha, você vai fazer um risco em direção à sobrancelha até a altura que você quiser. Não se preocupe se esse risco seu não saiu de uma linha reta, totalmente reta, olha, tá vendo? Porque depois você pode consertar daqui pra baixo com o corretivo. Quando você tem a altura que você quer, você tem que se preocupar mais aqui aonde você vai fechar ele. Aí isso vai depender muito, gente, do estilo de olho que você tem. Se você tiver a pálpebra mais caidinha, essa partezinha aqui mais por cima do seu olho, você tem que fazer isso com os olhos abertos. Se você tiver a pálpebra normal, a minha não é nem muito grande e nem muito caidinha, você pode olhar pra cima, como eu sempre faço meu delineado, e vou fechando na altura que eu quiser. Porém, gente, se você tem a pálpebra caidinha, faça isso com os olhos abertos. O segredo do delineado, dele ficar bem puxadinho e bem bonitinho, é você nunca, quando você for fazer a parte de cima, você vir até aqui, ó. Se você começar exatamente da onde você parou a altura do seu delineado, ele vai ficar super grosso. Então, você tem que deixar aqui, ó, uma pontinha pra baixo. Depois do risco que você fez aqui, você deixa uma pontinha, quase a metade do risco que você fez, e você vai fechar ele com os seus olhos abertos da metade pra baixo até aonde você enxergue esse delineado. Quando você fechou aqui, olha, com os seus olhos abertos, você consegue ver exatamente como ele vai ficar. Aí, se você quiser ele um pouquinho mais pontudinho, aí é só você levantar a sua sobrancelha, e aí você vai fechando aí em direção àquela pontinha dele. Tá vendo? Com a mão bem levinha. Aí você já tem aqui o seu gatinho. Feito o seu gatinho, gente, você já tem aquele risco ali do gatinho, a gente vai completar o resto do olho aqui com uma linha reta até chegar aqui, ó. Tá vendo? Até chegar aqui. Então, o procedimento igualzinho que eu fiz no outro olho. Eu começo aqui do centro, ó. Tô unindo já aqui, mas não dei o acabamento. Vou levantar minha sobrancelha, olhar pra baixo e fazer aquela minha careta clássica. Depois que eu terminei de aplicar o delineado aqui na parte superior do cílio, gente, bem rente, igual eu falei pra vocês do outro lado, aí é hora de você ligar, porque aí você escolhe a forma que você quer ligar o seu delineado. Se você quer fazer ele aqui mais arredondadinho, assim, olha, só dando o acabamentozinho dele aqui, lindão, ou você pode, inclusive, fazer uma linha reta aqui, que é o caso que eu não vou fazer nesse delineado de hoje, porque tem muita gente que prefere não fazer aquele delineadão gigantesco. Então, você pode simplesmente passar um risco aqui, ó, uma linha reta nos seus olhos, ligando essa pontinha aqui até aqui. Mas não é o meu jeito preferido, então eu prefiro fazer só o acabamento, deixar ele aqui mais arredondadinho, tá vendo? Daí, quando você faz de um lado e você vê que você acertou e fala uhul, acertei, agora vem a pior parte, né, gente? Fazer o outro lado igual. Pra fazer o outro lado igual, gente, a melhor forma que eu aconselho vocês, primeiro, limpa o pincel pra o pincel ficar bem fininho e não correr o risco dele ficar grosso aqui do outro lado, já que você já sujou um lado de delineador. Pega um pouquinho mais de delineador do seu potinho aqui. Eu já falei em algum vídeo, mas eu não me lembro direito, mas a melhor forma de você não errar no seu delineado, gente, primeiro que você já tem um parâmetro aqui que é o final da sua sobrancelha, certo? Mas é você levantar a cabeça e se olhar no espelho nessa posição aqui, porque você se olhando no espelho nessa posição aqui, fica mais fácil de você enxergar a altura que tem que ficar o seu delineado do que se você tiver numa linha reta, principalmente com a pálpebra por cima, entende? Então você olhando nessa posição aqui, você vem aqui no final do seu olho, faz aquele risquinho fininho lá em direção ao final da sobrancelha, aí você tem mais ou menos um parâmetro da altura, se elas estão na mesma altura, e aí você faz exatamente o mesmo procedimento. Deixa aquele risquinho aqui sobrando no final e liga esse gatinho aqui ao início do seu delineado. Aí como já tá feito aqui o risquinho, é só você ir dando o acabamento mais arredondado da forma que você quiser. Gente, é uma questão de treino, pode parecer muito difícil pra algumas pessoas, mas eu também tive essa dificuldade, não tem outro jeito, eu falei isso já na outra aula que eu ministrei de delineado pra vocês, mas você não vai conseguir enquanto você não treinar e errar, treinar e errar. E errou, gente, tem um jeito muito fácil de você corrigir, principalmente o gatinho, que é o cotonete, você simplesmente suja o seu cotonete com água micelar e limpa aqui, ó, só a pontinha que você errou. Olha aqui, ó, tô tirando pra fazer tudo de novo, gente, mas tem que mostrar pra vocês que dá pra limpar, olha. A sujeira sempre pra baixo, tá? Porque aqui a gente vai levar em consideração que já tem a sombra, então é só você passar aqui, ó, e puxar pra baixo, porque o que borrar, a belequeira que fizer daqui pra baixo, você consegue limpar. Vai trocando o cotonete, vai virando o ladinho dele, olha, tô molhando aqui com água micelar, ó, e tô limpando aqui o meu delineado pra fazer ele tudo de novo, gente, ó, pra baixo, sempre pra baixo, ó, nunca pra cima da sombra que você já fez. Então o gatinho é a coisa mais fácil de você corrigir, então não fique achando que você estragou toda a sua maquiagem, todos os seus olhos, porque você errou o gatinho. Errou, é só fazer de novo. Vamos lá? Pois é, gente, então com treino você vai ver que o delineado acaba não sendo tão difícil quanto parece, é só você ter um pouquinho de prática. E uma dica, gente, tenha sempre à mão um lencinho com seu limpador de pincéis aqui pra você ir limpando sempre a pontinha do seu pincel pra ele não ficar grosso, porque se ele ficar grosso isso vai atrapalhar. E eu sei que muitas meninas vão perguntar pra mim também sobre o delineado holográfico, que é uma coisa aí que tá meio na moda, né? Gente, o delineado holográfico ele também não tem muito segredo. A única diferença do delineado holográfico para o delineado gatinho é que como eu falei pra vocês, vocês podem tanto fazer um delineado grossão aqui, traçar uma linha mais reta, engrossar ele o quanto você quiser, que é a técnica mais usada assim pra quem tem olhos mestiços, acaba fazendo até por cima da pálpebra caída assim pra ele ficar maiorzinho. Ele não dá pra ser feito em pessoas que tem a pálpebra caidinha ou gordinha, porque a técnica dele nada mais é que você deixar ele aqui um pouco mais triangular, olha, tá vendo? Ao invés de eu passar uma linha reta aqui, eu faço o delineado aqui, ó, um pouquinho mais fechadinho pra cima, olha, tá vendo? Assim, igual eu ensinei pra vocês naquela, naquele cut crease duplo, sabe? O double cut crease. Aí você arredonda essa pontinha que você puxou aqui, ó, deixa ela mais retinha pra baixo e vai arredondando ela em direção ao delineado que você já fez aqui, ó, deixando ela um pouco mais arredondadinha. Olha, tá vendo, ó, do que deixar aquela linha retinha que a gente faz aqui. Tá vendo? Não tem segredo mesmo, gente, então é apenas uma questão de treino, treino, treino e treino. E aí, depois que tá tudo sequinho aqui, tudo feitinho, tudo bonitinho, você limpa o seu pincelzinho bem limpinho, no caso meu, já vou pegar um outro aqui pra ficar mais rápido, vem com o seu corretivo e corrija aqui qualquer cagadinha, qualquer coisa torta que tenha ficado no seu delineado. Assim como eu ensinei na aula de sobrancelha, você descarrega aqui, ó, mais pra baixo a carga do corretivo e aí você vai subindo com ele, olha, até chegar no delineado pra não ficar aquela coisa acumulada perto do delineado e vai ajeitando aqui deixando ele mais retinho em direção à sobrancelha. Tá vendo? Então é muito facinho de você corrigir ele aqui pra baixo e deixar ele também em linha reta, tá certo? Qualquer borrãozinho, qualquer cagadinha que ele já vai ficar aqui numa linhazinha retinha, tá certo? Aí quando você fizer a pele tudo aqui vai ficar perfeito que é o que eu vou fazer agora, terminar de fazer a minha pele e voltar aqui pra finalizar a aula com vocês. E com a nossa pele feita, gente, mesmo sem sombra nenhuma, aquela toda invisível, pode ver que o delineado faz toda a diferença no nosso dia a dia. Inclusive naqueles dias de pressa é muito mais fácil você usar só um delineado assim super bonito sem sombra nenhuma, sem maquiagem nenhuma, só com um contorninho básico que eu posso ensinar pra vocês em outro vídeo do que você perder aquele tempão fazendo aquela sombra super elaborada quando você está com pressa, tá certo? Aí fica a gosto do freguês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal que vocês me ajudam bastante na divulgação. Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!